Bem, então esse aqui é o nosso código, tá? Você vai declarar um pino para o motor, inclusive, deixa eu mudar aqui e vou colocar motor, tá? Motor, substitui todos, beleza. Aqui, no nosso caso, estamos utilizando a GPIO2 para o motor. Estamos setando uma frequência de 500, né? 500 aqui, 500 Hz. E aqui também estamos utilizando o canal zero, você precisa declarar o canal e a resolução, por quê? Porque para você utilizar o PWM do ESP32, você precisa setar a frequência, o canal e a resolução que você quer, beleza? E aí você coloca aqui a LLEDs desse setup, né? Ou seja, nós vamos utilizar aqui, basicamente, essa função aqui para controlar o PWM do motor. E aqui você tem duas funções, uma função vai incrementar e aí é semelhante ao analog white do Arduino. Aqui você vai incrementar para ele de zero até 255, que é o PWM, né? E aí você depois decrementa do 255 para o zero, ou seja, o motor vai acelerar e depois vai desacelerar. E aí você utiliza aqui, ó, o LED de cana, né? O canal zero. E aí você coloca o duct cycle correspondente aqui por essa rotina for, não é? Então o que acontece? Quando você estiver controlando o drone, você não vai estar utilizando a rotina for. Então, você que vai apertar e você vai inserir a velocidade que você quer. Por exemplo, se você quiser que o drone suba, aí você precisa aumentar a velocidade dele. Aumentar e depois diminuir, porque senão ele vai subir e vai lá para cima, né? Então, você precisa aumentar, aí ele vai e depois diminui. E aí ele vai ter uma velocidade ali, base, que é para sustentar o peso do próprio drone. Mas vai ter, basicamente, as velocidades que vão fazer ele subir e as velocidades que vão fazer ele descer, beleza? Mas isso aqui é questão de testes, beleza? Então isso aqui vai ser o drone como um todo, né? O projeto de dentro do laboratório de projetos, onde eu vou mostrar exatamente como fazer ele subir e como fazer ele descer. Mas, enfim, se você quer fazer o seu robô, o seu drone, você pode estar utilizando esse código aqui que ele vai funcionar.